Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas pra Violinistas e nesse vídeo aqui eu vou te falar dois jogos de corda pra que você possa começar a testar quais são os melhores custo-benefícios pra você começar a testar no seu violino. Como assim testar? Bom, primeiro quero dizer pra você rapidinho, se você quer ser nosso aluno dos nossos cursos online, no link aqui na descrição. Curso de aluno, curso de professor. Escolhe aí, vem saber mais. Qualquer coisa fala comigo lá no Instagram, arroba Ricardo Sander. Vamos lá, agora, custo-benefício de corda, Ricardo. Como assim pra eu testar? Bom, você... Ricardo, eu recebo essa pergunta praticamente toda semana. Ricardo, qual é o melhor jogo de cordas? Não existe o melhor jogo de cordas, porque cada violino responde de uma maneira. Então, por exemplo, né, vou te falar. Eu gosto bastante da corda dominante como um custo-benefício, assim, de mais barato. Ela dura bastante, pelo tanto que eu pago, eu acho que tem uma relação muito boa. A Petterinfeld aqui é a melhor corda em questão de potência, de som no meu violino, no violino que eu uso agora, tá bom? Mas ela é uma corda que atualmente custa, em média, mais ou menos 600 reais ou mais. Então, às vezes, não dá pra eu comprar ela. Às vezes, eu tô num momento que eu não posso comprar. Então, aí, eu vou comprar a dominante. Mas, às vezes, o dólar tá num valor que a dominante tá cara pra mim. Qual que eu vou comprar? A Alpha UI. Vou comprar essa daqui. Porque é a mais em conta que vai me resolver. Só que qual que é a diferença? Potência, durabilidade, a resposta da corda pro seu violino. Como que eu vou saber, então, Ricardo? Como é que eu vou saber qual é a melhor corda pro meu violino? É testando, tá bom? Eu comprei esse violino que eu tô agora em 2018. 17 ou 18, não me lembro. Primeiro jogo de cordas, Petterinfeld. Top! Experimentei, gostei, durou quase um ano. Depois, fui testando outras. Pus a dominante, pus a vision solo, pus a dominante, pus a alpha UI. E fui testando e sabendo como era a resposta, como era a durabilidade de cada uma delas. É isso que você tem que levar em consideração. Quanto tempo ela dura, quanto tempo ela dura com muito som. Se aquela corda, às vezes, principalmente pra quem é iniciante, pra quem é estudante, e tá estudando bastante mudança de posição, tem algumas cordas que gastam mais rápido, dá aquela desfiada. Então, você tem que experimentar pra saber isso. Mas, hoje, nesse vídeo aqui, eu vou te falar dois jogos de corda pra você começar a testar no seu violino. O primeiro é a corda do Mauro Calisto. O nome tá aqui na descrição do vídeo. Eu vou tentar pôr uma imagem aqui pra você agora. A corda do Mauro Calisto, ela já é diferente das cordas que vem quando você compra um violino chinês. Quando você compra um violino chinês, eu não sei te dizer qual é a corda que vem. Mas vem aquelas cordas paganine, aquelas cordas terríveis, de aço. É um fiozinho que você não sabe nem qual que é a Mi, qual que é a Sol. De tão ruim que é, de tão fino que é as cordas, tá bom? Então, qualquer corda que você compra o seu violino novo aí, chinês, no Mercado Livre ou em alguma loja, eu recomendaria que você utilizasse a corda primeiro, pra você testar a corda Mauro Calisto. Ela deve custar entre 50 e 60 reais um jogo de cordas. Quatro cordas, as quatro cordas, tá bom? É uma boa corda, às vezes, pra você ter uma reserva ali, deixar no seu instrumento pra se estourar, você tem uma pra consertar na hora, tá bom? Às vezes, se você quer comprar uma corda melhor, deixa uma reservinha ali do Mauro Calisto, é uma boa dica. Por que começar com essa? Porque ela é muito mais barata. Ela custa 50, 60, que seja 70 reais, 80 com frete, né? Vai durar menos tempo com potência do que as outras, mas é uma corda, já que ela não é uma corda de aço só. Então, ela tem um revestimento de um material sintético, o que faz que a corda fique mais doce, que o som do seu violino fique mais aveludado, fique mais doce, e não aquele som estridente de quando a gente compra um violino e ele vem com aquelas cordas de aço, tá bom? Então, Mauro Calisto é a primeira opção pra você testar. E a segunda, se você tiver podendo, se você tem um cartão que você pode, às vezes, comprar parcelado, faz sentido, às vezes, você comprar uma corda Alfa Yui, Alfa Iê, como você quiser falar, tá bom? A L, A L100. Se você quiser comprar essas cordas, eu indicaria depois da corda Mauro Calisto pra você começar a testar no seu violino. Por quê? Porque, atualmente, das cordas mais baratas que eu conheço, com certeza tem outras, né? Eu acho que essa daqui é o melhor custo-benefício. Pra mim, pra eu tocando, estudando muito, assim, nós pegamos dois meses de repertório bem complicado na Sinfônica de Indratuba, então eu estudei mais do que o normal por dois meses, estudei acima da média que eu costumo estudar, dando aula normalmente do jeito que eu dou, e essa corda, pra mim, ela dura uns dois meses, três meses, com uma qualidade muito boa. Ricardo, muito pouco pra duzentos e pouco. Sim, mas eu tô falando que eu sou um profissional, eu toco numa orquestra, eu dou aula todos os dias, então eu toco muito. Agora, pra você só tocar na igreja, uma corda dessa Alfa Yui aqui, talvez ela chegue a durar dois anos pra você com uma qualidade muito boa. Por exemplo, meu pai, eu indico pra ele, pai, põe dessa daqui, ele só toca na igreja. Então, vai na igreja duas vezes por semana, três vezes, que seja, toca só os hinos da igreja, essa corda vai durar muito tempo. Então, aí tá um motivo que você pode comprar parcelado essa corda. Faz sentido você comprar parcelado, porque você vai usar por um, dois anos e vai pagar em três, quatro, cinco, seis, dez vezes o jogo de cordas, tá bom? Então, essas duas cordas eu recomendo pra que você possa começar. Qual eu começo, Ricardo? Não sei. Não vai entrar numa dívida, fazer um... Eu prefiro muito, sim, que você tenha o seu dinheirinho pra você estudar, pagar suas aulas, fazer o seu curso, ter o seu professor, mas com uma corda do Mauro Calixto, do que você não ter o dinheiro pra fazer aula com um professor bom, pra fazer um curso bom, mas tá com uma aula, com uma corda no seu violino, Pettenfield, Pettenfield, tá bom? Eu recomendo que você invista dessa maneira. Você que vai ter que analisar, mas essas duas cordas são as mais simples, na minha visão, dentro das cordas que eu já conheço. Agora, eu vou pedir uma ajuda pra você. Você usa outra corda que é mais barata, que é a Alphayui, que tá entre a Mauro Calixto, Alphayui? Comenta aqui, deixa os comentários aqui pro pessoal que assiste o vídeo, olhar os comentários e talvez pegar essa ideia aí pra conhecer essas outras cordas, tá bom? Aonde eu compro, Ricardo, essas cordas? A gente recomenda que você compre na Prelúdio Musical, que é um parceiro nosso. A Prelúdio Musical tem um ótimo atendimento. A Fabiana é sensacional. Eles são de Limeira. Pode comprar de olho fechado, se você é da região de Campinas, aqui em São Paulo, chega no outro dia. Você pedindo até duas horas da tarde, no outro dia de manhã, no outro dia na hora do almoço, tá na sua casa. Eles têm um carinho enorme no atendimento, atende com qualidade. Não é aquele atendimento de passar preço. Aí ele pega e te passa. Ah, você tem corda de violino? Ela já te atende. Fala, eu tenho essa, eu tenho aquela, eu tenho essa outra, essa daqui é assim, essa daqui é assado, essa daqui fulano gosta, essa daqui não sei o quê. Olha, eu tenho essa, eu tenho mais aquela. Ela te atende bem. Isso é muito difícil a gente ver por aí. O que a gente vê por aí é o pessoal mandando em grupo de WhatsApp, tabela de preço de corda e o contato dele pra você comprar. Isso daí pra mim não é atendimento, né? É tirador de pedido, tá bom? Então você tem dica de outra corda? Deixa aqui nos comentários pra ajudar quem estiver assistindo esse vídeo, tá bom? E se você já teve experiência com essas, também deixa o seu link, deixa o seu vídeo aqui, deixa o seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça, se inscreve no canal, clica no curtir do vídeo aí se você gostou e se você tá gostando dessa nova temporada de vídeos de 2022. Vai lá no meu Instagram, arroba ricardosander. Obrigado e até mais.